E aí, Rodrigo França, interplanetário, que demais aqui com a bateria Júpiter com a gente. São várias luas que tem Júpiter e acredito que também tem as seres extraterrestres lá. E aí, Rodrigão? Teve vitória inédita na Fórmula 1? Exatamente. Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo Sérgio, Silvestre, todo mundo que tá assistindo. Bem-vindo a Júpiter, né? Bateria de campeão. Bateria do Gabriel Casagrande na Estocar. Então a gente vai falar disso aqui também. Mas sobre a Fórmula 1, Michele, sim, teve vitória inédita, mas do mesmo personagem de sempre. Max Verstappen, mas eu vou explicar por quê. É que o holandês ganhou o GP da China, que era uma das únicas provas da Fórmula 1, onde ele nunca tinha vencido. Além de tudo... Tem 20 e tantas corridas, essa ele nunca tinha vencido. O Lando Norris foi o segundo com a McLaren, seguido por Sérgio Pérez com a outra Red Bull. Mas se na Fórmula 1 está faltando emoção, na Estocar, olha, ela tá sobrando. Inclusive, a gente tava lá nesse fim de semana, lá em Interlagos, e a categoria completou 45 anos de existência no último domingo, lá no Autódromo Paulistano. E eu, além de fazer a cobertura, entrevistei o atual campeão da Estocar, o Gabriel Casagrande, sobre esse marco histórico. Bom, pra mim é uma honra participar da categoria, tá em evidência também, já tem alguns anos. Ter conquistado os dois títulos foi maravilhoso. Eu acho que a Estocar tá de parabéns por todo o trabalho que vem fazendo ao longo desses últimos anos. A categoria só tá crescendo, e ter marcado o nome na história da categoria é um prazer muito grande. Espero que a gente permaneça aí numa grande fase, pelo tempo que for possível. Legal, Casagrande que largou na polha da Corrida do Sábado, acabou tendo um problema, mas tá brigando aí pelo terceiro título, né? O atual campeão já tinha um, então, buscando aí o terceiro título. Bom. Interlagos também foi palco nesse mês de uma estreia importante, a de Lucas Fecuri. Ele é campeão brasileiro de kart e agora representa o Brasil, correndo lá de fórmula nos Estados Unidos, na categoria USF 2000. O piloto do Maranhão, olha só, é diferente, né? Do Maranhão, ele nunca tinha competido no autódromo paulistano e conseguiu um top 5 em dupla com Arthur Leiste na TCR. E o Fecuri contou pra gente sobre essa estreia. E comecei a andar de kart em São Luís do Maranhão, enfim, vim fazer uns anos de kart aqui em São Paulo depois. Acabei que fui campeão brasileiro em 2020, aí me mudei pros Estados Unidos, comecei a andar de kart lá, fiz os campeonatos importantes. Florida Winter Tour, andei em Vegas e acabei fazendo a transição pros fórmulas em 2022 e agora tô andando na USF 2000. E andei de turismo agora na última semana com a full time de Lincoln Co. aqui em Interlagos, do TCR. E, enfim, eu acho que é uma bagagem que eu consigo levar pros Estados Unidos e levar como uma vantagem, de certa forma. Legal, Fecuri. Olho nesse menino aí, jovem talento, tá lá nos Estados Unidos, tomara que ele represente o Brasil. Na hora também apareceu um brasileiro aí pra fazer uma festinha pra gente, né? Não vejo, a gente não vejo, eu então não vejo a hora. A gente tá falando aqui de vários que tão chegando, né, Michelle? Você lembra, esse mesmo, o Fecuri tava no kart e já tá de fórmula, então tá chegando, Paulo Sérgio. Vamos chegar lá. Interlagos também segue recebendo grandes corridas nesse mês. E agora com a Porsche Cup nesse sábado e nesse domingo também. E tem piloto que subiu de categoria nesse ano. É o Léo Sanches, que inclusive na Endurance fará dupla forte com o Atila Abreu, que é piloto da Stock Car. Conta aí pra gente, Léo. Sim, esse ano eu volto a fazer a Porsche Cup Sprint, né? Eu fiz somente o primeiro ano da 992. Depois eu acabei, ano passado a gente fez a Porsche Endurance e o Atila Abreu. Tivemos um bom desempenho relativamente, né, perto do comparado ao que a gente esperava. Eu volto então a fazer a Porsche Sprint, corridas de curta duração, duas corridas por etapa. Então, revejo meus amigos, né, os grandes pilotos que tão lá. E será muito engrandecedor aí também pra, na Porsche Endurance, que ocorreu com o Atila Abreu, já chegar mais treinado, mais afiado. Que beleza! Legal, Léo. Vamos tá lá também, Michele, acompanhando de perto a Porsche Cup lá em Interlagos. E nesse domingo, 8h25, tem mais Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, um pouquinho antes de vocês, no Mesa Redonda, Michele. Valeu, Rodrigo França. E cabem 1.300 terras dentro de Júpiter. Que é também a grande protetora da terra, né? Por isso que não chega asteroides, meteoros. Tem o Júpiter e as baterias Júpiter agora com a gente, proteger a terra esportiva. Beijo, Rodrigão. Obrigado, Michele. Até a próxima. Valeu. Valeu, mano.